Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu parto que eu perguntei no outro vídeo quais vídeos vocês queriam ver a respeito desse assunto e vocês me pediram pra gravar o relato do meu parto então hoje eu tô aqui pra contar eu tô aproveitando que o Miguel tá lá com o papai, ele já mamou eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mas eu vou tentar resumir ao máximo como foi que aconteceu quando eu fiz 36 semanas já peguei a minha licença maternidade nessa semana ali a gente já terminou de fazer tudo, o quartinho dele ficou do jeito que eu queria eu saí pra comprar tudo que eu tinha que comprar pro quarto dele arrumei a mala dele, arrumei a minha mala e no sábado a gente foi pra praia lá... é, no sábado a gente foi pra praia a noite quando eu tomei banho eu senti uma pontada muito forte eu tava tomando banho e eu senti aquela pontada bem forte, bem forte mesmo eu falei assim, ai amor aí ele já entrou em desespero, já queria falar com o médico, já queria... eu falei, não, relaxa, só senti agora, então tá tudo tranquilo e o meu médico sempre falou, ó, você vai saber a hora você vai... você vai saber é... eu falei, tá, mas como que é a dor? a dor você vai saber como que é, uma dor insuportável você vai sentir uma dor que você não aguenta e se estourar a bolsa você vai sentir descendo pelas pernas escorrendo um líquido, escorrendo muito líquido e ele não quis marcar a data da cesárea, ele não quis nada e eu queria marcar com 39,5, lá pras 40 semanas eu queria marcar mas eu queria uma data certa porque eu não queria passar de 40 semanas porque eu achava que eu estava com mais tipo, eu tava com 37, então eu achava que eu estava na 38 semanas porque tudo que eu lia batia meio que com a semana 38 não a semana 37 que eu estava isso desde o comecinho que eu... quando eu descobri, eu lia bastante e eu percebi isso, que eu sempre estava uma semana à frente de tudo que eu estava vendo e eu não queria deixar passar das 40 semanas e... eu tinha ido na consulta com ele na quinta-feira eu estava desde 36 semanas eu fui... na segunda-feira eu fiz 36 então na quinta-feira eu já fui... eu fui no médico e ele, tipo, me tranquilizou assim então aí no sábado deu isso eu senti aquela pontada bem forte e minha barriga com... minha barriga ficando dura dando aquelas contraçõesinhas de treino que sempre dá que depois dos 6, 7 meses ali começa a acabar e no domingo a gente foi pra praia eu fiquei na praia, caminhei, andei e... e ali eu senti umas pontas assim mas nada demais e à tarde começou a me dar uma dor... uma dor... uma dorzinha assim nas costas aí eu comecei a ler quais eram os indícios de... de estar entrando em trabalho de parto o que a gente sentia, como que o corpo se preparava aí eu li que a gente... que ia dar dor de barriga que eu ia... eu li também que a gente não queria sair de casa que a gente faz uma faxina faz... e nessa semana eu fiz a faxina no quarto dele acho que foi na sexta-feira eu fiz a faxina no quarto dele e gravei ainda pra vocês eu limpando tudo ali, deixando tudo certinho e eu gravei, eu postei aqui eu deixo o link aqui embaixo pra quem quiser e era pra gente vir embora na segunda ou na terça-feira pra casa da praia aí... e deu domingo eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu tô com dor nas costas eu quero ir embora aí tá, viando embora à noite eu não consegui dormir eu cheguei, me deu a dor do barriga eu falei, não, é psicológica porque eu li, né, então tá acontecendo e à noite eu não consegui dormir me deu muita dor nas costas e eu comecei a ver muito vídeo de parto a rotina que eu sempre via, né mas eu comecei a ver todos os vídeos, assim, de cesárea as cesáreas que iam ter lá no mesmo hospital que eu tive ele então eu comecei a pesquisar muita coisa, assim, de parto e aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí eu senti uma dor muito, muito, muito forte assim, muito forte, assim tipo, uma dor de arder não consigo explicar uma dor, tipo, forte que arde e daí já me deu vontade de fazer xixi e eu nunca fui de fazer tanto xixi, assim eu tomava bastante água mas eu nunca fui de ir no banheiro de fazer xixi o tempo todo eu fazia xixi, tipo, à noite antes de dormir e 5 horas da manhã, 6 horas eu levantava e fazia xixi e já deitava então eu não ficava levantando toda hora pra ir no banheiro e eu não sentia essa vontade de ir só que nessa noite eu fui, acho que umas 5 vezes no banheiro eu ia fazer um pouco e voltava no que eu acordei, eu acordei, acho que um pouquinho mais tarde eu acordei umas 10 horas com muita dor nas costas aí o meu médico tinha falado olha, você pode tomar esse remédio aqui se eu não me engano era tipo um de pirona uma coisa assim se te der alguma dor dor no corpo você toma não vai fazer mal nenhum pra ele e nesse dia eu fiquei só deitada porque eu tava essa dor tava muito forte muito forte e tava doendo aqui embaixo, assim tipo nas cadeiras eu vou falar as cadeiras tipo aqui assim no quadril na terça-feira eu acordei de novo com essa dor e eu tomei remédio o mesmo remédio tava dando muita aquelas contrações assim e deu umas 11 horas eu comecei a contar de quanto e quanto tempo que tava dando aquilo porque tava tipo muito assim uma em cima da outra só que eu não tava vendo o tempo comecei a contar começou a dar de 7 7 minutos 5 minutos e eu fiquei ali aguentando 5 e 5 minutos 5 e 5 minutos aí meu marido chegou e falou assim olha, eu vou dormir vou tomar um banho e a gente sai pra almoçar falei, tudo bem? ele foi tomar banho e eu com aquela coisa na cabeça aí eu fui tomar banho também eu falei, ó tô sentindo a minha barriga tá contraindo tô achando estranho aí ele falou assim você quer que eu que eu pergunte pro médico? eu falei, não aí eu falei, conta ele começou a contar ele olha, tá dando de 3 em 3 conta de novo 4, 4 3 e 3 sabe, tava assim 3 e 3 4 e 4 5 e 5 tava meio desirregulado mas tava ali de 5 pra baixo aí ele ligou pra mim aí o médico falou assim se saiu da rotina vem pra cá que eu preciso examinar eu falei, saiu completamente da rotina porque eu nunca senti assim, uma atrás da outra aí a gente foi como o meu médico e aonde eu ia ganhar ele é daqui em outra cidade e fica a 1 hora e meia de onde eu moro então a gente fiquei tranquila aí eu falei assim se eu estiver entrando em trabalho de parto eu vou sentir dor no caminho então tudo bem terminei de tomar banho sequei minha franja bem tranquila tava tranquila porque eu não tava sentindo dor nenhuma 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 aí ele aí meu marido começou a limpar a casa ele passou o aspirador no quarto dele enquanto eu tava ali se trocando passou o aspirador ele foi o carro tava pra no mecânico ele foi buscar o carro desesperado e eu terminava de se arrumar terminava de se arrumar tá aí fomos pra gravar o vlog pra vocês contando tudo como é que tava vou deixar o link aqui embaixo também que é um dia antes do parto do Miguel e chegou lá meu médico ele falou assim é realmente você tá tendo essas contrações e ele fez o exame de toque o exame de toque ele eu eu fiquei meio assim porque todo mundo fala que dói que isso que aquilo aí ele a menina lá ela nunca pede pra não tirar a roupa aí a menina foi e falou assim ó vai lá coloca o aventalzinho virado pra frente e tira a roupa eu falei pronto não não tem necessidade disso não precisa disso foi eu coloquei e o exame de toque ele tem que enfiar o dedo ele enfia acho que ele enfia dois dedos né primeiramente dois dedos porque né aí ele coloca dois dedos e abre tipo abre pra ver se eu tô com dilatação se eu tiver com dilatação os dedos dele vai ficar largo né ele vai conseguir afastar não doeu nada graças a Deus acho que eu tava tão nervosa você não tá com dilatação aí ele fez a a outra ação em cima e doeu muito acho que a hora que ele tava fazendo tava tendo contração e tava doendo muito 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 e o meu negócio tava bem tava tudo bem tudo ótimo e aí ele até ficou meio assim ele falou assim ah realmente você tá tendo essas contrações eu tô sentindo mas tá tudo certo ali no tempo que eu fui se trocar ele ainda perguntou pro meu marido olha será que ela não tá exagerando ele falou assim ó pra ela tomar remédio porque ela tá com muita dor porque ele ficou meio assim mãe de primeira viagem ele pegou e falou assim olha como vocês moram longe se você morasse aqui eu ia mandar você ir pra casa controlar isso ver se você tava sentindo alguma coisa mas como vocês moram longe eu vou te mandar no hospital e você vai ficar ali controlando o batimento cardíaco dele e as contrações pra ver como é que tá tá fui pro hospital são 4 horas da tarde entrei no hospital fiquei lá até aí ele me deu o soro falou pra eu tomar soro e falou e colocou um remédio no soro também uma coisa assim fiquei lá até 11 horas da noite aí ele foi lá era umas 6 6 e meia ele foi lá e falou assim realmente você tá tendo bastante contração você não tá sentindo dor eu falei não não estou sentindo dor você tá perdendo líquido ele falou assim olha eu vou te passar esse remédio pra você tomar e essa injeção eu esqueci o nome da injeção mas eu vou deixar o nome essa injeção é pra formação do do estômago dele formação do rindo formação do pulmão dele e se caso ele vier antes essa injeção ajuda a a formar mais rápido o pulmãozinho dele aí perguntou se eu queria ficar no hospital ou se eu queria vir pra casa eu falei não minha mãe mora aqui então eu vou pra casa da minha mãe amanhã de manhã a gente volta fui dormir tranquila e e orei muito orei muito falei meu Deus se for a hora do Miguel nascer por favor dê mais algum sinal se não for que na consulta não dê nada que esteja tudo bem então ali eu já fiquei meio assim fui no banheiro umas duas vezes nessa noite aí de manhãzinha acordei tomei tomei leite com bolacha mas bem pouquinho nem tava com fome nem tava pensando em fome fome fiquei esperando né porque tinha gente na frente fiquei esperando 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 e tendo as contrações tipo eu fico quando eu tô sentindo alguma coisa eu fico não é coisa da minha cabeça né eu tô sentindo mesmo então aí eu pedi até pro meu marido ficar apertando assim pra ele ver se era realmente uma contração porque a contração de treino você ela fica totalmente dura no que você aperta você não consegue apertar tipo você não consegue empurrar assim a sua varia ela tá totalmente aí eu entrei ele pegou e fez o exame de toque aí ele ficou quieto aí lá vem ele com a transvaginal eu falei miss que forte né aí ele vai fica ali mexendo aquela transvaginal fica mexendo mexendo aí ele falou assim olha tem uma coisa você tá vendo isso aqui aí ele mostrou lá na tela tinha um ele falou assim você tá com um centímetro e meio dois centímetros aí ele mostrou assim era tipo o que eu tinha feito ontem né tava totalmente fechadinho então não tinha era o ultrassom branco e preto né ele mostrou na televisãozinha então o risquinho tava bem fechadinho os risquinhos que ele tava fazendo lá tava um tanto assim aberto conseguia ver assim um retinho aberto assim e agora vamos ver ele ele começou a fazer a ultrassom pra ver como é que tava o Miguel e ele mexeu 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 e aquilo doía 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 aí ele mexeu 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 ali em cima ele olhava de ontem olhava o que ele tava fazendo olhava de ontem ele falou assim olha tem duas coisas você tá com um centímetro e meio de dilatação e olha aqui os bolsões de água eles chamam de bolsões de água que tem que ter um do lado direito embaixo do pé da cabecinha dele um do lado esquerdo e um aqui que era perto do bumbum dele que é o líquido amniótico aí ele falou assim olha nessa daqui tá cheio você consegue ver que tá totalmente cheio e agora aí ele mostrando e agora você consegue ver aqui é o cordão umbilical do lado desse lado aqui tava todo o cordão umbilical perto da cabecinha dele e desse lado aqui não tinha nada tipo tinha um negocinho minúsculo e aqui já não tinha mais nada na parte eles não sentiam nenhum sangramento não não senti nada e realmente não tinha sentido nada aí ele falou assim olha a gente vai ter que marcar aí ele explicou olha você deve ter tido uma ruptura alta na sua bolsa então a bolsa estourou em cima estourou mas ela não estourou pra sair aquele monte de água estourou um pouquinho ela abriu um pouquinho como se tivesse sei lá rasgado sei lá e furado não sei e saiu e tava vazando líquido dentro de você aí eu fiquei meio assim eu falei tá mas não dá pra esperar mais uma semana porque eu tava naquela tensão que ele sempre me falou assim olha quanto mais tempo a gente esperar é melhor porque vai tá todo totalmente formado com 39 semanas ele vai estar totalmente formado os riscos dele ter problema com respiração não sei o que não sei o que ele sempre bateu nessa tecla de ficar de tentar segurar ao máximo pra não tirar ele no tempo que não era dele aí ele pegou e falou assim é perigoso porque como esse líquido tá saindo e você não tá vendo pode dar uma infecção em você pode dar uma infecção nele pode acontecer alguma coisa mais grave com você e com ele então é melhor a gente marcar pra hoje não passar de hoje porque o líquido porque você tá perdendo o líquido e como você não tá vendo esse líquido tá ficando dentro de você ele falou assim olha ele vai lá vai lá conversa com a recepcionista já pra ver o horário do hospital eu falei humm e eu achando que o Miguel ia vir a semana do Natal aí tem que estar oito horas em jejum e ele como eu tava nervosa eu peguei um copo d'água e tomei ela falou assim não você não tá tomando água só dei um golinho ela falou não então era dez horas dez pouquinho ela falou assim olha então começa a ficar em jejum das onze a gente marca a cesareia sete que é um horário mais tranquilo não sei o que eu falei tudo bem saí de lá fomos na padaria até uma moça veio me atender e falou assim ai pra quando que você vai ver eu falei pra hoje é o que o que você tá fazendo aqui menina eu falei não tá marcado três sete horas e não sei o que e ela ficou desesperada achando que o neném já tava aí eles dão um monte de papel de recomendações aí me falam que eu tenho que tá depilada eu com aquele barrigão imaginem a cena eu com aquele barrigão tentando se rapar antes de ir pro hospital tudo bem consegui me rapar coloquei um espelho lá no banheiro consegui me rapar fomos pro hospital e era pra chegar lá quatro horas fomos esperamos esperamos assinar um 300 papel lá pra entrar colocou a pulseirinha no meu braço colocou um negocinho de acompanhante do meu marido ficamos 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 e esse tempo em jejum a tarde nossa aquele calor me deu tanta 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 sede o que mais matou sim foi a sede minha garganta que secava secava eu tava conversando com a minha irmã ali no hospital sentada assim conversando com ela sento uma menina na minha frente com uma garrafa de água não sei se será ela tava tomando alguma coisa um salgado gigante na boca sentada na minha frente comendo eu assim menina do cão aí tá entramos aí já era tarde aí me levaram pra sala de de pré-parto que era a sala que eu fiquei tomando soro e tal então ali já conhecia aí entrei aí a gente ficou aí eles me deram um 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 vidrinho assim tipo de pirônia ela falou assim olha isso aqui é sabonete você vai tomar um banho e vai lavar bem a parte da onde ele vai vai cortar né vai lavar bem ali aquela parte pra pra limpar com esse sabonetinho aí tá eu tomei banho aí ela ela falou assim você vai colocar o avental não é avental sei lá é aquele vestidinho que fica aberto na bunda coloquei aquilo aí veio o fotógrafo tava tirando umas fotos nossa e a moça falou assim vamos aí ela pega me leva pro aí ela vai me levando né limpa essa linha aí como aí eles falaram assim ah você encaixa né eu falei não sei aí como foi de última hora ali eu tava sendo um encaixe então aonde eles me levavam era porque tava me encaixando ali no cantinho no corredor eu fui pra sala que fica sala de recuperação na sala de recuperação não era pra me estar ali eu acho já era pra me estar levando anestesia me levaram pra lá pra esperar o anestesista aí do meu lado tinha uma moça que tinha tinha acabado de ganhar uma neném de 200 gramas 200 ou 500 uma coisa assim ela tava de 6 meses e eu fiquei tensa demais sabe e tudo aquilo ali que tava acontecendo parecia que eu tava assistindo um vídeo sabe parecia que eu tava sonhando eu tava viajando porque eu tinha visto tanto vídeo tanto vídeo tanto vídeo e parecia que eu tava sonhando me levaram pra ali dali eles me pegaram e me levou pra anestesia na sala de anestesia eu não sabia o que ia acontecer dali pra frente porque eu fui sozinha eles não deixaram o meu marido me acompanhar nem o fotógrafo né, claro aí eles me levaram pra uma sala tinha 3 luzes assim uma bem grandona e duas do lado e uma cama preta assim uma maca preta aí ela pegou e me botou nessa nessa cama ali ela fez eu levantar e subir na cama preta lá que é totalmente dura doía muito essa parte aqui minha porque como a a gente quando tá com a barrigona as costas ficam meio corvadinhas assim e aquilo doía muito a gente não consegue ficar deitada certinha assim aí ela aí as duas conversando tinha duas enfermeiras ali e ela ficou conversando ah, o que? hoje eu só peguei silicone não sei o que nananã e daí como o fotógrafo tava lá e ele tirou muita foto ela falou assim ah, você não quer mandar ele nem tirar foto tipo me zoando sabe aí eu quieta só só orando porque eu não tava nem concentrado como eu falei parecia que eu tava sonhando e eu fazia assim eu fechava o olho eu abri sabe uma coisa bem estranha na hora aí veio um velho eu lembro de um velho e esse velho falou assim olha eu sou anestesista eu vou te anestesiar tem um bicho aqui e aí só que lá no no preparo no preparo? não na sala lá que eu fui lá que não era pra me estar lá que a mulher tinha tinha ganhado a meninzinha aí ele pegou e veio outro um rapazinho novo falou assim olha eu sou anestesista tô assinando aqui o seu papel não sei o que não sei o que então eu tava esperando aquele rapaz vir pra me dar anestesia aí entra esse velho e fala olha eu sou anestesista e eu vou vou aplicar anestesia em você só que ele não conversou nada comigo ele só falou isso ele ficou sentado numa cadeirinha assim do meu lado aí as meninas já foram colocar colocou um negócio de pressão nesse braço e esse daqui já veio furar no que ela veio furar veio outra anestesista que é a que me acompanhou no pai ela falou assim olha esse daqui esse o soro que eu vou colocar aqui na sua mão vai doer mais do que a anestesia que você vai levar nas costas então fica tranquila aí ela falou assim mas doer só um pouquinho mentira dói um monte porque ela fura bem aqui assim aquele negócio tem que ficar dobradinho assim e elas passam um montão de fita colocou minha no soro né eu fiquei lá já assim com os braços abertos e eu já tava pelada aí ela tirou os negócios assim e me deixou só com aquele negócio aqui em cima de mim tava tudo aberto aqui tudo tava pelado já aí ela pegou as duas meninas aí ele pegou e falou assim ah senta ela aí as meninas pegou me levantou e eu tava deitada eu não precisei sempre colocar as pernas pra baixo nada aí no que eu sentei eu já fiz assim tipo como dobrar as pernas assim sabe como dobrar as pernas e eu abaixei assim então foi fácil pra mim porque eu lembro que eu assisti muito o vídeo que falou assim ah foi muito incômodo não sei o que na hora de abaixar e ela abaixou a cabeça e tal ela abaixou a minha cabeça então eu encostei meu queixo aqui e como eu tava com as pernas abertas assim meio dobrada a minha barriga entrou no meio das minhas pernas então foi bem mais fácil pra eu fazer isso aqui então ficou bem assim foi assim sabe relaxar o ombro eu coloquei o queixo assim e abaixei e fiquei assim olhando pra baixo e eu fiquei morrendo de medo aí ele pegou passou limpou ele falou assim olha só tô limpando ele falou assim olha eu tô aplicando anestesia local aí aplicou é uma picadinha aplicou aí ele falou assim agora eu tô aplicando anestesia você vai sentir um líquido escorrer pelas suas costas pegou e eu senti esse líquido escorrendo eu senti gente como se estivesse vazando assim uma coisa escorrendo muito assim sabe começa de pouquinho vai escorrendo assim até a bunda assim aí no que escorreu ele falou assim deita 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 calava o desespero aí eu deitei né aí ele falou você tá assistindo as pernas formigadas tô aí depois que eu tava contando pro meu marido que ele falou que eu senti um líquido escorrendo nas minhas costas ele falou assim é anestesia escorrendo dentro de você falei não imagina escorreu fora porque a gente sente mesmo escorrendo assim como se tivesse derrubado água escorrendo assim aí deu um tempinho ali aí eu ainda senti essa parte aqui porque como tava me incomodando ficar deitada tava doendo essa parte aqui eu tava sentindo mais ou menos isso ainda consegui mexer um pouquinho pra ajeitar ali e eu olhando assim pra cima e aquelas luzes eu não queria ver aquelas luzes e eu tinha assistido um vídeo que a menina falou assim só que eles colocam o pano na nossa cara só que daquelas luzes dá pra ver tudo não sei o que reflete ali não sei o que e pronto eu não quero olhar pra essas luzes porque eu não queria ver nada não queria ver não queria ver não queria ver aí dali eu já comecei aí já foi aliviando aquela dor que eu tava sentindo porque a anestesia tava fazendo efeito eles colocaram o pano aí ele veio e perguntou se tá sentindo aqui aí eu falei que senti aí ele fez em outro lugar que eu não sei onde ele fez não sei aí ele falou se tá sentindo eu falei não tem a limpeza ali que daí ela limpa tudo ela limpa tudo e dá pra sentir ela passando assim um paninho limpando a barriga passando ali alguma coisa pra desinfectar de novo né porque eu já tinha tomado banho e a uma passou uma coisa a outra vem com uma tesoura com uma gase e limpa também passa também acho que a gase tava vermelha não sei se minha barriga ficou vermelha também ela limpa limpa tudo a hora que tava formigando ali eu falei assim olha eu tô sentindo formigar eu tô sentindo passar a mão nas minhas pernas aí ele não é normal sentir passar você vai sentir você só não vai sentir a dor eu falei não quero sentir nem passar nada aí já veio o meu médico e isso não tinha nem na sua da hora aí já veio o meu médico e falou o senhor Vanessa tudo bem não sei o que aí a menina falou assim olha ela tava sentindo ali o senhor não quer fazer um um teste aí ele fez o teste não sei como é que ele fez se ele fez alguma agulha se ele já cortou ali e ele falou você tá sentindo Vanessa eu tava pedindo muito pra Deus pra mim não sentir nada pra mim não sentir nem ele tocando nada porque tem gente que sente né tocando mexendo ali eu tava pedindo muito pra Deus pra mim não sentir nada e ali gente eu acho que foi o momento mais que eu que eu me apeguei com Deus porque eu tava sozinha ainda meu marido ainda não tinha entrado aí o médico ficou ali foi assim coisa de segundos aí meu marido entrou o fotógrafo entrou entrou e eu falei pronto já tava cortando né aí ele entrou e ele entrou assim ó aí eu falei eu não vou olhar pra ele porque ele vai ficar olhando me cortar ele vai ficar com os olhos regalados eu vou eu vou começar a sentir dor porque só pelos olhos regalados dele eu já vou já vou saber o que que tá acontecendo e eu não queria olhar pras luzes e eu ficava virada de lado de lado dá pra ver no vídeo no vídeo do parto como é que eu tava ou eu virava de lado ou eu ficava com o olho fechado eu tava orando gente o tempo todo eu orando pro Miguel nascer com saúde o Miguel nascer com saúde pra ele respirar sabe assim eu tava orando pra tudo e teve uma hora que ele balança assim minha cabeça que eu tô com ele fechado ele tá tudo bem tá tudo bem porque ele ficou meio apavorado aí ele pega ele me cutuca assim eu olho pra ele aí eu falo ora do que eu falo ora aí ele já sabe que eu tô orando então eu tô ali apegada com Deus minha anestesista fala olha você vai sentir ele já tá quase nascendo você vai sentir uma pressão na sua barriga que vai ser ele empurrando pra ele nascer eu falei tudo bem aí eu vou fazer assim eu não queria falar eu não queria fazer nada eu não sentia nada eu sentia me balançando tipo eu tava me balançando muito ali assim ó tava tipo assim entendeu me balançando aí eu senti uma coisa uma coisa ruim não eu senti que ele tava apertando mesmo ali aí ela falou assim eu vou tirar o pano na hora que ele nascer você vai ver ele e eu assim aí eu senti a pressão não doeu não foi nada exagerado porque ele no vídeo dá pra ver que ele só faz assim mesmo pra empurrar ele pra ele nascer aí ele pegou e eu senti isso e ela abaixa o pano porque ele já tinha saído e eu tava olhando pro lado ainda só que eu tava fora assim ó aquilo tudo pra mim era um sonho um sonho um sonho não tava entrando na minha cabeça que eu tava ali já sabe aí aí ele tirou o Miguel e aí eu fico assim um tempo assim de lado depois eu vim pra frente assim ó e eu não queria levantar eu não queria levantar a cabeça pra olhar aí eu fiquei assim ó então eu tava deitada eu fiquei só assim ó e eu olhava eu olhava pra ele a gente só sabia chorar só chorar só chorar aí ele tirou ele daí eu falei assim aí o vou começar a chorar aí ele não chora aí aí eu já entrei em desespero e eu pedindo pra Deus pra que ele não precisasse de ir pra UTI pra que ele não precisasse de de aparelho pra respirar que ele conseguisse respirar sozinho que ele chorasse era só isso que eu tava pedindo sabe porque eu sabia que eu tava que era muito cedo pra ele nascer e na minha cabeça né era muito cedo pra ele nascer eu achava que era culpa minha de tudo aquilo tá acontecendo e que ele tava saindo então só que eu queria que ele saísse com muita saúde muita saúde aí tá aí ele fala assim qual que é o nome dele? aí meu marido fala Miguel ele vai Miguel vamos Miguel chora Miguel aí o Miguel abre o olho assim e olha pro pai gente ele olha pro pai e chora ele não chorou ele não foi daquela criança que chorou escandalosamente assim que nasceu não mas o médico ficou ali limpando ele mexendo nele pra ele chorar pra ele chorar e ele chorou eu acho que ele deu umas duas choradinhas ali aí isso isso aí eu já não me acabei né e mesmo assim eu pedindo pra Deus pra que ele não precisasse pra UTI porque eu tava com muito medo disso muito medo muito medo aí ele foi aí meu marido ele falou você quer que eu vou atrás? aí vai aí foi ali na mesinha o pediatra pegou ele examinou ele aí tava tudo bem o pediatra enrolou a hora que ele veio com o meu marido meu Deus e aí ele não ele não chorou ali do meu lado ele ficou quietinho com a mãozinha assim doadinho e aí o fotógrafo assim atrás aí meu marido falava amor olha lá a foto e eu não queria nem saber de foto sabe tava tava num surreal pra mim aquilo ali era eu tava vivendo um sonho então eu não queria nem saber de foto aí eu só sabia beijar ele só sabia falar com ele chamar ele de príncipe porque era só disso que eu chamava ele eles pegam ele né pra levar pra dar banho pra colocar ali no no bercinho quente também né porque tinha acabado de sair num lugar quente ficar ali comigo aí ele pegou aí tirou ele aí já foi atrás pra dar banho e nisso eu fiquei ali e eu não queria olhar de jeito nenhum pra lugar nenhum então eu ficava de lado ficava com o olho fechado a anestesista vinha do meu lado olha tá tudo bem não aí eu balançava a cabeça tá tudo bem aí meu médico tá tudo bem o Miguel é lindo o Miguel nasceu muito saudável tava na hora dele mesmo que não sei o que e ele conversando comigo tá tudo bem e eu não respondia não conseguia falar porque eu tinha muito medo de falar e retrar e depois eu ficar sentindo sei lá desconforto nisso eu não senti nada aí ele veio conversou comigo ele falou assim olha tava mesmo na hora o Miguel nasceu tá muito saudável não tem problema nenhum com ele então é isso aí eu não falava nada só saber chorar ele é emoção demais né não sei o que ele falou assim olha eu tô eles só vão terminar de te limpar ali colocar o curativo e você já vai ver ele eu falei da início eu ainda fiquei chorando ainda tava chorando eu tava assimilando que eu já tinha visto ele na hora que ele saiu ainda minha mãe me perguntou superou suas expectativas dele ser lindo né eu falei mãe parecia que eu já conhecia ele parecia que eu já tinha visto ele parecia que que ele era meu já sabe assim não parecia que tipo ai me surpreendeu porque sabe não parecia que eu já sabia não parecia que eu já conhecia ele parecia que não sei tipo a hora que saiu o franho ele tá aqui sabe não pode ser ai depois que a gente começa a pensar meu nada 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 do que eu vivi do meu passado que me importava mais sabe só queria a minha vida parece que começou dali parece que começou do zero e tava indo desse jeito parece que nada do que eu vivi me importava mais nada 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 eu não sei se com todo mundo é assim mas comigo foi eu só queria saber daquele momento só daquele momento pra frente sabe eu só pensava no futuro em qual me ia ser eu só pensava tava louca pra mudar minha rotina pra quando ele chegasse eu tava louca 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 pra esse dia chegar sabe pra mim trocar a frota dele pra mim sabe assim pra começar essa rotina que eu tenho hoje ai ficou uma menina ali dentro que ela nem olhou na minha cara que eu lembro dela ela aparece mais ou menos assim no vídeo que ela fica ali e entra um rapaz bem novo ele devia ter uns 25 anos entrou e falou assim oi eu sou o Alex todo mundo que chegava falava assim oi eu sou tal pessoa eu vou eu vou fazer eu sou não sei quem e eu vou fazer não sei quem você uma coisa assim e essa menina que ficou ali é a mesma que ficou com o o meu médico fazendo ali o parto e ela nem falou comigo nem sabe bem cara de bunda assim e assim ai entrou esse menino ai ele falou eu sou o Alex e eu lembro do nome só do nome dele porque tava escrito enorme no braço dele e eu vou eu sou o Alex eu vou terminar vou fazer seu curativo e ali o pano continua sempre eu acho que foi uns 10 15 minutos que eu fiquei ali meu médico já tinha saído ele estava ali eu não sei o que eles estavam fazendo se eles estavam terminando de me costurar o que eles estavam fazendo sei lá o que eles estavam fazendo mas eles estavam fazendo alguma coisa daí ele pegou e ali gente a gente perde totalmente a dignidade assim você perde tudo tudo você não é nada você tá ali você não é nada você não é nada você não tem opção de nada então eu tava pelada o menino tava ali me limpando me mexendo ali aí ele vinha tirava aqueles negócios porque ficam uns negócios pra controlar aí fica dois aqui dois aqui e eu acho que sei lá acho que é dois aqui dois aqui não sei e eu sei que aí ele vem ergue o a coisinha ali e tira meus negócios sabe assim vê meu peito ali sabe assim o que que eu sou nada daí ele vem e tira eu falei meu deus ele tava nos meus peitos mal eu sabia que ele já tava vendo toda a parte ali de baixo né aí é pé aí tá ele me me virou de lado ele me virou pro outro lado porque eles tão passando pra outra pra outra aí tem uma hora que ele catou minhas pernas assim e ergueu pra tirar o pano de baixo ele ergue minhas pernas não sei tem um filme que tipo todo mundo em pânico uma coisa assim que não sei qual que é eu sei que o filme é assim o cara tá aqui e daí o cara pega as pernas dele e começa a brincar assim e ergue sabe o Zohan gente filme do Zohan ele ergue as pernas e começa a brincar com as pernas dele sabe o que ele faz e eu me vi daquele jeito tipo o cara ergueu minhas pernas eu nem tinha nem tava vendo minhas pernas e eu olhei aquilo eu falei meu Deus as minhas pernas tá aqui em cima e parece pra mim eu tava com as pernas lá embaixo assim eu virei de lado não queria nem ver aquilo também aí tá me trocou de cama aí me levou lá me levou pra sala de recuperação ali no que eu entrei eu os mais já tava com ele tudo 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 lindo lindo trocadinho com o macacãozinho com a toquinha ali com a tia Deus sabe assim ai filha eu chorei de novo a enfermeira me vira de lado ela falou assim eu vou te virar pra você poder dar uma má pra ele aí ela me vira assim e ali eu não sinto nada tipo não sinto nada eu tava sentindo daqui ó acho pra cima né e tem gente que fala é horrível você não sentir suas pernas não sei o que eu não sei se era porque eu já tinha visto muito vídeo antes de ir que parece que eu já sabia todos os passos que ia acontecer sabe eu tinha lido muito 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 e e aí por mim tava tudo certo sabe assim não teve enquanto nem o fotógrafo fala você quer tirar foto dele então perfeito não aí eu pensei comigo já perdi toda minha dignidade né o cara lá que eu nunca vi na vida já me viu já viu meus peitos esse aí eu não quero que ele veja meus peitos não esse aqui eu tenho a escolha né eu posso escolher se ele pode ver ou não então eu não quero que ele veja meus peitos aí eu me coloco o miguel assim do lado só que o miguel ele deu deixa eu ver umas três sugadas foi as três sugadas hum no que ele sube eu já olhei pra cima assim ó dói 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 só que eu tava tão feliz tão feliz tão feliz que ele tinha pego meu peito que eu morria de medo dele não conseguir pegar meu peito mas a alegria acabou porque o miguel deu três sugadas virou de lado e não quis eu quero gravar um vídeo sobre a amamentação de como foi minha experiência eu fui sair dali daquela sala pra ir pro quarto ele só ia me liberar assim que eu sentisse as pernas e aí eu comecei a sentir a perna esquerda primeiro eu conseguia afastar ela de lado assim eu ia tentando né quando não tinha nada que fazer ali eu tava com o miguel já ali naquela hora o único sentimento que eu tinha era de agradecimento só só sabia agradecer a Deus por ele ser tão 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 perfeito tão perfeito sabe pra mim pra mim ali ó não tem explicação não tem não tem eu lembro que eu fiquei passando a mão na orelhinha dele eu passava na outra porque eu não tava vendo ele tava de ladinho como ali eu acho que ele já tava encaixado desde o sábado que eu senti aquela dor ele nasceu com a cabecinha torta desse lado aqui ainda nas fotos de que o fotógrafo fotógrafo tirou dá pra ver tipo aqui era retinho né assim e aqui tinha uma onda era pra dentro assim eu fazia isso aqui assim a cabeça dele aqui ó bem pra dentro e a orelhinha dele tava toda assim tem uma fotinha vou botar aqui pra vocês verem bem assim a orelhinha dele tipo como se ele tivesse encaixado e com a mãozinha assim ó apertando a orelhinha porque a orelhinha dele nasceu muito 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 amassadinha a única curiosidade que eu tenho era assim na hora ali na hora que o médico começou a fazer se ali eu tava com dilatação sabe só tem essa curiosidade se eu ia conseguir um parto normal mas eu acho que ia ser meio que impossível por causa do líquido que ele tava sem líquido e tal mas eu sei que foi tudo tudo do jeito que Deus quis tudo conforme os planos dele porque eu orei tanto gente tanto 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 ah aí eu vou ter que contar isso me deu coceira e eu pedi pra menina me dar pra enfermeira me dar um remédio pra passar a coceira que eu tava eu tava sentindo muita coceira e aí ela me deu um remédio que eu fiquei grog não sei que remédio que ela me deu eu sei que eu fiquei aí eu perguntava pra ela tem quarto pra mim que eu sou um encaixe eu lembro que eu falava assim aí quando me levaram pro quarto me levaram sozinha primeiro eu tava sozinha depois que foram chamar meu marido pra ir lá aí me levaram pro quarto eu vi outra outra maca assim do lado eu falei ah ele vai dormir ali gente eu ria eu ria e dali então já tava alucinada eu não tava vendo mais nada tem coisa que eu lembro tem coisa que eu não lembro eu quero gravar outro vídeo um mês pós cesárea eu quero contar tudo o que aconteceu as reações que eu tive com a anestesia eu quero contar tudo assim em um vídeo separado porque esse aqui eu relato do quarto então eu só quero deixar uma dica pra quem pra mamãe que vai ter que vai ter cesárea que vai ter parto normal a única coisa que você faz assim pra você sabe assim pra te dar mais força pra não te deixar abalar gente se apega com Deus de verdade se apega com Deus eu orando 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 pedindo pra Deus gente o tempo inteiro o tempo inteiro eu tenho certeza que foi Deus que não me deixou sentir nada então gente se apega com Deus se apega com Deus que é a única coisa que eu dou de conselho pra você então gente vou parar de falar já tá acabando minha bateria então é isso então boa sorte pras mamães que vão ter bebês que eu sei que tem bastante que agora tá me acompanhando lá no Instagram muito obrigada pelo carinho do último vídeo da apresentação do Miguel gente eu não tenho explicação pra todo mundo que comentou falando que ele é lindo falando ai gente ai 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 vou respirar eu prometo que eu vou gravar o vídeo da amamentação como vocês me pediram o vídeo da amamentação o vídeo do pós cesárea um mês mostrar pra vocês a minha barriga como é que tá como é que foi como é que tá a cicatriz tudo eu prometo que eu vou gravar tá bom então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau